Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso top pet fofucho. Essa peça aqui, ó. Uma peça rápida, fácil de fazer, uma peça que veste muito bem. É uma peça maravilhosa, tenho certeza que você vai amar. Essa peça, ela estará, né, essa modelagem completa, ela estará lá no nosso Amor Despet por assinatura, no plano anual. Então, você que faz parte do plano anual, ou você que quer, vai adquirir o plano anual aí de assinatura, você vai receber essa modelagem completa, mais essa modelagem completa, que foi do vídeo passado, né? Olha só a calcinha. E também o bonézinho pra combinar. Então, você que é do plano anual, você vai receber essas três modelagens completas, tá? E hoje, eu vou estar fazendo essa peça aqui. O nosso top pet fofucho. Bora lá, então? Mas, antes da gente ir lá, fazer essa modelagem, essa peça maravilhosa, né? Essa peça maravilhosa, eu gostaria de pedir pra você, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações assim. Sempre que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face, meu Instagram particular, e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, mas, antes, roda a nossa vinheta aí. Bora, então, pra fazer o nosso top pet fofucho. Essa modelagem completa vai estar na nossa assinatura moldes pet, né? Nosso moldes pet por assinatura plano anual, tá? Então, você que é do plano anual, né? Você vai receber essa modelagem completa aqui. Também vai receber a modelagem do plano semestral, que é essa aqui, tá? A da calcinha, que a gente fez no vídeo passado. E também a do plano mensal, que é o bonezinho. Então, você que é do plano anual, você vai receber as três modelagens completas, tá bom? Então, bora fazer aqui o nosso top, top pet fofucho. Olha só que lindinha que é essa peça, e ela veste muito bem. É maravilhosa. Olha só. Bora lá, então? Vem comigo. Vamos lá. O que você vai precisar? Você vai precisar de tricoline ou textoline, tá? Aqui, e elástico, tá bom? Esses são os materiais que você vai precisar. Então, esse molde aqui, você vai cortar uma vez dobrado. Essa aqui é da alcinha, você vai cortar uma vez dobrado. Essa aqui, uma vez dobrada, babado. Frente, uma vez dobrado. E as costas, uma vez dobrado, ok? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Aqui, eu cortei a nossa alça, tá? Vamos fazer ela. Então, você vai dobrar uma vez pra dentro. Outra vez pra dentro e uma vez no meio, tá? Ficou assim, reserva. Vamos pegar aqui a nossa frente. O nosso forro da frente aqui, tá? O nosso forro da frente aqui, a gente vai passar, fazer uma bainha aqui, tá? Aqui, a gente vai pegar nossas alças. Vai medir bem certinho aqui. Vai cortar no meio. Cortamos no meio. Aqui, a gente vai colocar aqui. Uma desse lado. E uma desse lado aqui, tá? E aqui, a gente vai colocar o nosso forro. E aí, a gente vai colocar o nosso forro da frente aqui. E aqui a gente vai pegar o nosso fogo. E aqui a gente vai pegar o nosso fogo. E aqui a gente vai pegar o nosso fogo. E aqui a gente vai pegar o nosso fogo. Viramos a nossa peça, vamos colocar elástico aqui, tá? E aí Colocamos elástico, vamos rebater o elástico. A nossa frente tá pronta. Vamos pegar as nossas costas. O nosso babado aqui. E aqui no avesso, a gente vai passar a costura aqui. E aqui. E aí 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 Aqui a gente vai colocar o elástico. E aí E aí E aí Esquecemos de fazer a bainha, né? E aí 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 assim mais um pescoço assim e aqui a gente já vai pegar o nosso Frente Aqui Já vai colocar um elástico aqui Tá? A medida do nosso elástico Metade, tá? Aqui vamos fazer a bainha Você pode passar na overlock, tá? Antes de fazer a bainha Mas como aqui eu tô trabalhando com o testolinho Ele não desmancha Bainha pronta Vamos pegar o elástico aqui, tá? Aqui acaba certinho A gente vai medir certinho onde que vai o nosso elástico aqui E aí 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 Relaxa o pegado Vamos pegar O outro lado da frente Assim Pega aqui Acaba, tá? Fica aqui na capa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá, assim. Agora, aqui, a gente vai pegar a nossa alça, tá? Aqui. 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 Se você quiser fazer ela cruzadinha, também dá, tá? Eu gosto mais assim. Agora, aqui, a outra alça. Sempre arruma bem aqui a cava. Aqui. 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 Amarrar. Aqui. 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 E ficou assim. Ficou assim no nosso toque. Top pet fofucho. Aí você, da assinatura anual, vai receber essa modelagem aqui completa. Mais a modelagem da calcinha, né? Calcinha pet fofucha. E mais do boné. Então, a calcinha da assinatura semestral e o boné da assinatura mensal. Então, se você quer da assinatura anual, vai receber todas essas modelagens aqui completa. Tá bom, gente? Então, ficou maravilhosa. Eu amei essa peça aqui. Bem fresquinha. Agora, verão. Pra ir na praia. É show de bola, né, gente? Ficou perfeito, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. E se Deus tá de negócio, sucesso é garantido. Beijos, beijos, beijos. Até o próximo vídeo. Lembrando que essas modelagens aqui, essa brusinha estará no plano anual. A calcinha no plano semestral e o bonézinho no plano mensal da assinatura de moldes pet por assinatura, né? Aí, você que é do anual vai receber as três modelagens. E é desse mês de janeiro, tá? São as modelagens para o mês de janeiro. Tá bom? Beijos, beijos, beijos. Fique com Deus. Até a próxima. Eu amo todos vocês. Beijos. Tchau.